Em clima de Natal tem cartão de Natal, tem árvore, tem mamãe noel, até sino né Simone? Isso aqui é Dingle Bell, é Natal, aqui tem Starway! Pra comprar o seu microcomputador bem animado, viu? E preço bom também, o que é muito importante, são caixas e mais caixas, tem tudo, suprimentos periféricos, micros, aliás, um avião ela separou aí pra você, é um micro 300 que tá chegando, tá chegando, chegou! Com 32 MB de memória RAM, HD 3.2, monitor de 14 polegadas, placa de vídeo de 2 MB, kit multimídia de 32 velocidades, saindo R$ 1.110. Olha, e pode pagar facilitado também. Pode, é só consultar a gente, a gente financia. O 300 Acelerum. Isso, ele é da Intel, com cache de 128, 32 MB de memória, HD de 4.3, monitor de 14, placa de vídeo de 4 MB, com kit multimídia de 32, fax modem de 56K, R$ 1.299, Rho, Rho, é presente de fax modem! Bom, gente, agora o Pentium 2, R$ 350, com 64 MB de memória RAM, HD 4.3, controladora de vídeo de 8 MB, kit multimídia de 36 velocidades, fax modem de 56K, monitor de 14 polegadas, R$ 1.730. É, aproveitar já, viu, não deixa passar de jeito, eu tava pensando em comprar um microcomputador, inclusive pra presentear agora, vem comprar aqui à vista ou facilitado também. Durante a semana até as 9 da noite, no sábado até as 18, no domingo até as 17 horas, na Vila Leopoldina, teu endereço? 36410346, liga pra gente. Na Faria Lima tem loja nova. Isso, lá dentro do call center, o telefone lá é 8670016. Endereço aqui? Aqui, Avenida Dona Sácio, 4615 Parque São Domingo. Agora é o seguinte, na compra de qualquer micro, leva estabilizador, mouse, MaxiCard, tudo isso aí. Isso, kit da MaxiCard, 30 horas de internet pra navegar. Telefone, vamos lá! 8330087. Dar o ê! Rô, rô, venham! Tchau! Tchau, tchau! Obrigado.